Ponto fraco exposto Novo local de extração reportado Dirija-se a ele Piloto automático programado Destino inferno Vamos! Ataquem! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! Bem-vindo, estranho! Você quer saber do seu destino? Quem me infiel? Baphomet receberá com toda a dor que você merece! Você não é digno de viver! Nem de Valhalla! Seu destino é o limbo! Não! Não! Por favor! Eu juro que eu não vou... Ele vai acabar com a gente! Corram! A fera tá solta! Verme! Vou fazê-lo sangrar! Vou esmagá-lo! Agora! Agora! Fuja, parasita! Corre enquanto pode! Me matar tudo vocês agora! Tua mira é tão ruim que nem a tua cara! Socorro! Socorro! Perdoa eu! Perdoa eu! Você parecia mais forte nas histórias que me contaram! Isso é tudo o que pode fazer? Puxa! E ainda te chamam de guerreiro? Eu dei uma olhada e achei umas coisas bem úteis! Vai lá ver se alguma coisa te interessa! Ah! Eu soube que ela se encontrava com um advogado! E não contava pra ninguém! Os encontros eram uma extensão da consulta! Ele queria de qualquer jeito vencer na vida! Nem que pra isso precisasse comprar todo mundo! Nunca teve caráter, é verdade! Mas nesse mundo isso não importa muito mesmo!